Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas. Boa noite a todos. E aí, como é que vocês estão? Começando hoje o nosso vídeo, nossa gravação aqui, o nosso estúdio do Fogão 24 Horas. Um pouco mais cedo, geralmente lá para umas 8 horas da noite que a gente faz o vídeo aqui, né? E hoje estamos fazendo um pouco mais cedo, já é 7 horas da noite. E a notícia, uma das notícias importantes foi que o Botafogo tinha no seu esquadro de associados cerca de 22 mil e alguma coisa. 22 mil e alguma coisa. Nós aqui do Fogão 24 Horas e alguns canais e até nas redes sociais, entramos nessa campanha para as pessoas serem sócios. Ajudar o Botafogo, né? Nesse momento tão difícil. Então a gente entrou nessa campanha, né? E graças a Deus, hoje já entraram novos, mais de 800 novos botafoguenses, lógico, né? Que associou ao Botafogo. Então de 22, pulamos para 23 e alguma coisa. Então graças a Deus, subimos mais um bocadinho. A campanha não parou. A gente continua falando, a gente continua divulgando, continua incentivando você a ser sócio do Botafogo. É simples de ser. Ou entra lá no site do próprio Botafogo, lá tem um ícone para ser sócio. Ou no nosso site mesmo, do Fogão 24 Horas, na capa do nosso site, na capa principal do nosso site, já tem a logomarca, sou Botafogo. Só clicar automaticamente você já vai cair lá dentro do site do Sou Botafogo. E lá tem uns dados para você escrever, para você digitar e tudo mais. Eu aqui, nós aqui do Fogão 24 Horas, nós já somos sócios há muitos anos. Já entramos em contato com o atendente lá do Botafogo. E é todo mês descontado no meu cartão de crédito. Eu sou sócio. Eu posso dizer com orgulho, eu estou ajudando o Botafogo. Entra nessa campanha, seja sócio. Mais do que nunca o Botafogo precisa da nossa ajuda. Esse é o momento. Essa é uma das notícias. Outra notícia que foi sensacional, agora oficial mesmo, Léo Valença não é jogador do Botafogo. Léo Valença não é jogador do Botafogo. Não é mais. O que acontece? O site oficial do clube Colo Colo lá do Chile já colocou na sua capa lá do site deles que o Léo Valença já assinou o contrato. E já desejando boas-vindas ao Léo Valença, ao Colo Colo. Então, Léo Valença, com a graça de Deus, tomara que ele tenha sucesso e êxito lá. O Botafogo, infelizmente, não conseguiu. E já está lá no Chile, no Colo Colo. Então, Léo Valença não é mais jogador do Botafogo. Agora, a outra notícia que chegou quase agora, no finalzinho da tarde. O próprio Carlos Augusto de Montenegro já anunciou isso. Que o Botafogo, mais uma contratação. Então, já vai para a quarta contratação. O Botafogo fechou com um atacante peruano. Atacante peruano. De 20 anos de idade. Com Alexandre Lacaros. Lá, Carlos. Vai ser um contrato de dois anos. Uma renovação automática. E dizem que esse jogador peruano é uma sensação lá no Peru. Foi da série... Jogou na seleção peruana e subiu. Da base subiu. Dizem que é uma joia promissora lá no Peru. Dizem que é um belíssimo jogador. Sensacional. Os jornais lá do Peru. Dizem que foi uma das melhores contratações. O Botafogo fez uma belíssima contratação. Então, ele está para chegar aqui no Rio de Janeiro. Já para realizar os exames médicos e tudo mais. E assinar com o Botafogo. Então, a notícia em primeira mão aí para vocês. Que o Botafogo acaba de contratar... O Alexandre Lecaros. Lá do Peruano. Mais uma, né? Graças a Deus. O Botafogo está contratando e divulgando rapidinho. Não reparou que está sendo rápido? Se lembra quando na época de Noronha, Anderson Barro e tudo mais? Como demorava a divulgação, anunciar uma contratação. Puxa ver, essa aqui não. Cadu Bustos Montenegro, Renha, Rondembeck. Está sendo rapidinho. Está bem, né? Essa é uma das outras notícias. Vamos para outra. Informação. Botafogo não conta mais, graças a Deus. Botafogo não conta mais com o Vinícius Tanque. E já liberou ele para procurar outro clube. Então, Botafogo já liberou ele e não conta mais com o Vinícius Tanque. Para 2020. Tem alguns clubes interessados, até lá de Portugal, nele. Tomara que tenha sucesso e êxito lá fora. Porque no nosso Botafogo, ele não fez ébulo. Nada. Nada a ver isso não. Essa é outra notícia. Olha quanta notícia, né? Uma, duas, três, quatro, cinco notícias. Vamos para a quinta notícia. Quinta notícia. O Botafogo, no seu site agora, no finalzinho da tarde, oficializou as contratações de Guilherme Santos e de Raul Renato. Então, o Botafogo oficializou as contratações de Guilherme Santos e de Raul. Já assinaram, tudo bonitinho. O jogador do Botafogo. E o Botafogo está esperando só a documentação chegar do Pedro Raul. Só está esperando a documentação chegar para anunciar o remédio. Mas já está contratado. Então, o Botafogo já tem quatro reforços. Quatro. Confirmado para a próxima temporada. São eles. João Renato, Guilherme Santos, Alexandre Lecaros e Pedro Raul. Então, o Botafogo já tem essas quatro contratações firmadas pelo Botafogo. O clube trabalha para fechar com o centroavante Felipe Viseu. O Botafogo mandou já os documentos, já lá para a Udinese. E eles só guardam os... Do Felipe Viseu, já está em fase de andamento. Já está encaminhada a contratação dele. Tá, Felipe Viseu? Pode vir. De um a dez, eu já colocaria 90% de ele chegar no Botafogo. O Botafogo já mandou os documentos para lá, para a Udinese. E só está aguardando a Udinese passar a informação para cá. Em termos de salários e tudo mais, já está tudo resolvido. Entre Felipe Viseu e Botafogo. Já está tudo resolvido. Só falta a questão do clube da Udinese com o Botafogo. A qualquer momento, não sei, porque amanhã é praticamente Natal, amanhã é 24, 25, não sei se vai ter tempo rápido de mandar o documento e tudo mais. Mas, dentro aí, de repente, até amanhã mesmo, a gente já tem uma novidade, não sei. E vamos aguardar um pouco mais. Mais um ou dois, três dias aí. De repente, a gente já tem uma novidade sobre a contratação de Felipe Viseu. Eu acho que está vindo. Já tem... Eu acho. Mas vamos aguardar. E futebol é uma coisa completamente diferente. Tem gente que dá 99% de contratado, de repente, fecha a camisa e não fecha e vai embora. Olha o que aconteceu com o nosso Botafogo Glorioso. Aconteceu agora. Vestiu a camisa no Botafogo, ficou no Botafogo. Rony, né? E acabou indo lá para o esporte. É assim mesmo. Para mim, já está mais ou menos engatilhado. Rony, é... Felipe Viseu no Botafogo. Agora, a informação que eu recebi é que o Pedro Aô, falta apenas a chegada da documentação vinda de Portugal para a assinatura de contrato, vínculo será de dois anos. O jogador vem em definitivo. O Botafogo fica lá com o maior percentual dos direitos econômicos e Vitória de Gamalhães, de Portugal. E o Vitória de Gamalhães ficará com uma parte. Mas o Botafogo irá assinar o contrato dele, já está tudo certo. Só falta a documentação e vai ser o contrato por dois anos. Ele pertence, vai pertencer ao Botafogo. O Botafogo está adquirindo o passe dele. Essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Então, torcedor, essas são as notícias, essas informações. São sete horas em ponto. E... Pintando alguma novidade essa noite? Provavelmente não. Mas eu tenho certeza que amanhã a gente vai ter mais algumas contratações. Mais duas, uma ou duas. Alguma novidade vai acontecer amanhã. Olha, aguarde aí, tá? Então, essas são as notícias, essas são as informações de hoje. O resumão que a gente sempre faz nesse mesmo horário. Oito horas da noite. Hoje fizemos um pouquinho mais cedo. É isso aí, tá? Continua dando aquele joinha nos nossos vídeos. É muito, muito, muito importante aqui para o nosso canal. O nosso lema aqui é manter vocês noticiando e informando tudo do nosso glorioso Botafogo. É manter vocês bem informados com notícias e informações, tá? Caso vocês não estão recebendo os nossos vídeos, adicione aquele sinozinho, aquele símbolo do sino, para todos. Para toda vez vocês receberem sempre os nossos vídeos e acompanhar as notícias, as informações do nosso glorioso Botafogo, tá bom? E aqui, no comentário do nosso vídeo, fala o que vocês estão achando dessas contratações que o Botafogo está fazendo. Divulgue aqui e fala se estão gostando ou não. O que você gostaria que o Botafogo contratasse? Diga isso, tá? O que você achou do Juan Renato? O que você achou do Guilherme Santos? Nesse peruano que chegou agora, Alexandre Lecaros? O que você achou do Pedro Juan? Da provável chegada do Felipe Viseu? O que vocês estão achando? Faz as suas comentários, as suas... Em breve, em breve, em breve, nós vamos entrar aqui ao vivo. Olha, vai ser sensacional. Já falta pouco para o YouTube nos autorizar, tá? Vamos realizar isso aí em breve, alguns dias. Eu estou dependendo do YouTube resolver isso, equacionar isso, porque a gente está chegando nos nossos objetivos. Falta pouquíssimo mesmo. E vai ter um superchat. Nesse superchat, vocês vão entrar ao vivo aqui no nosso canal. Falando, divulgando, dando suas opiniões. E a gente vai interagir mais aqui no nosso canal, tá bom? Então, eu vou, como sempre no finalzinho dos nossos vídeos, dar aquele abraço, para aquelas pessoas que comentaram no vídeo de hoje de manhã, de ontem, né? Eu vou aqui, só um segundo. Por exemplo, Romualdo falou assim, comentou, Pedro Raul é muito melhor do que Viseu. Tomara que seja. Tomara que seja. Mas para comprobar o elenco, está sendo sensacional. A gente tem que ter um time. A gente tem que ter um elenco forte. Tu viu o que aconteceu esse ano? Tínhamos um time razoável para ruim. Razoável para ruim. E quando o técnico vinha pelo banco, tinham péssimos. Não tinha jogador para colocar. Então, além de um bom time que a gente precisa, a gente precisa de um elenco. É o técnico olhar para o banco. E esse que nem está, dá todo o valor e toda a garantia. Tá? Outro aqui que comentou aqui no nosso vídeo. Vamos lá. Luiz Carlos. O negócio está avançado com o Felipe Viseu? Então, o Luiz Carlos está avançado. E bem avançado mesmo, tá? Com que dinheiro? Me engana que eu gosto. Não sei com que dinheiro. Olha, o Luiz Carlos. Quem está assumindo lá o Botafogo, quem está mandando, não é o técnico, não, tá? É Carlos Augusto Montenegro. A sua cúpula. Renha, Rondenberg. Essa que está determinando pelo Botafogo, tá? E quando lá ele é sério. Ele não joga para perder. Tá entendendo? Então, não sei de que forma, de que jeito está realizando isso, mas quando o Carlos Augusto Montenegro assume, é outra coisa. Vamos lá. José Nunes. Comentou assim, até agora o Fogão só fez contratação sem muita expressão. Mas, contudo, vamos aguardar. Exatamente o José Nunes. José Nunes. O Botafogo, ele é rei de fazer isso. Contratar jogadores desconhecidos e chegar aqui no nosso glorioso Botafogo, crescer. Se tornar um grande jogador. Tantos exemplos aqui, dei até nos vídeos anteriores. O João Paulo era lá jogador de Santa Cruz. Chegou aqui no Botafogo. Tem até proposta lá para fora. Tem vários jogadores. Pode dar exemplos de vários jogadores. Chegaram aqui. Quem andar mais antigo que eu? Marinho Chagas, que era lá do interior. Garrincha, que era o time lá também do interior. Chegou no Botafogo, arrepentou e tudo mais. Está entrando. Botafogo é rei de fazer isso. Tem jogador desconhecido. Por exemplo, Gabriel. Quem está no Atlético Mineiro. Gabriel estava na reserva. Tinha momento que o Gabriel nem na reserva ficava. A torcida caiu em pé dele lá, brigando lá com o Gabriel. Chegou no Botafogo, entrou, olha, foi um dos melhores jogadores do Botafogo esse ano. Gabriel. Outro, Eric. Eric estava desconhecido lá no Palmeiras. Nem relacionado, ele estava no banco. Treinava no time B do Palmeiras. Vem para o Botafogo, o que aconteceu? Estourou e tudo mais. Isso acontece. Só tem um ou outro que de vez em quando não tem jeito. Por exemplo, Vitor Rangel. Tanque. Isso nem milagre resolve. Vamos lá. Continuando, um abraço. Franco Nery comentou Leonardo Moura e Nelson Son, para lembrar, foram formados na base do Botafogo. Depois saíram. Além de cospire no prato que comeu, ainda de goste. É, isso é o Franco. Isso acontece. Infelizmente. Cabeça de jogador, a gente nunca pode tu ver. Um jogador desconhecido que era o Arão. Botafogo contratou o Arão. Se tornou um velho subjogador. Cesação terrível. O que acontece? O Arão foi para o Flamengo. Saiu do Botafogo na porta dos fundos. Botou o Botafogo na justiça, tentou botar no Botafogo e tudo mais, que aquele Botafogo sacaneou o Botafogo. Tinha direito de renovação automática do contrato. O Botafogo depositou. Ele tirou o dinheiro lá, voltou a colocar na conta do Botafogo. Botafogo e ficou nessa palhaçada. Só que agora ele tem que pagar os quatro milhões. Que foi para a última instância lá em Brasília. Foi determinado, ele tem que pagar. Ele está enrolando o Botafogo para não pagar. Arão, irão. Era um jogador desconhecido. Então, o Botafogo se tornou esse belíssimo jogador que foi. vamos lá. E assim vai um bocado de Hickson, GP, Adilson, Oliveira, Jorge Fernandes, e assim vai Rafael Machado. Olha, tem tantos, tantos, tantos. Olha, eu agradeço a todos, todos vocês, tá? Todos vocês mesmo. A você que é assinante, que se inscreveu para hoje, hoje entrou uma turma boa, tá entrando cada vez mais gente aqui no nosso canal, cada vez mais gente se inscrevendo aqui no nosso canal. Obrigado por confiar no meu trabalho, obrigado por confiar no Fogão 24 Horas. O Fogão 24 Horas já está há mais de cinco anos na mídia. Há mais de cinco anos nós estamos aqui noticiando, colocando notícias e informando o Botafogo. A gente era, o Fogão 24 Horas só lá no site, fogão24horas.com.br. A gente não tinha o canal aqui no YouTube. Nós estamos com o canal aqui há cinco meses só. Há cinco meses de canal. Há graça que a gente está alcançando. Mas isso, não é eu, é de vocês. Vocês são as peças mais importantes do que nunca. Sem vocês, nós aqui do Fogão 24 não é nada. eu quero eu quero aqui ser a voz de você aqui no nosso canal. Eu quero ser a sua voz aqui no nosso canal. Tá? Por isso que eu quero cada vez mais essa família crescer cada vez mais. Nós aqui do Fogão 24 Horas a gente pausadamente com tranquilidade serenidade a gente divulga as notícias as informações sem pressa sem nada batendo aquele papo entre eu aqui e vocês aí na telinha e vendo a gente. É isso aí, tá bom? Continua nos ajudando. Você que é assinante, você que se inscreveu esses dias, arranja mais uma pessoa, tá? Um parente, um amigo. Divulga a gente nas redes sociais, lá no Facebook, nos grupos do Facebook. Compartilhe lá no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp do Botafogo. Compartilhe legal, tá? Vamos fazer cada vez mais essa família que o Fogão 24 Horas crescer, tá bom? O meu muito obrigado que cada um tenha uma belíssima noite pra vocês. Amanhã é 24. Pintando alguma notícia, alguma informação, mesmo na época de Natal, nós vamos entrar aqui no ar, tá? Eu acho que amanhã a gente vai ter alguma coisinha mais aí. De manhã deve ter mais alguma coisinha. Se tiver, a gente entra no ar. Ao vivo aqui, de repente, nós vamos cear junto aqui, ao vivo, né? Se tivesse funcionando aqui ao vivo ainda, a gente estaria ao vivo. Eu ia comer aqui com vocês, cear aqui pra vocês e tudo mais, tá? Obrigado a todos, fique com Deus e tenha uma belíssima noite. Tchau. Tchau.